E aí viajantes, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Dodor Pedrinho e a gente tem várias aventuras para vocês hoje. Estamos aqui na Cachoeira Negle Hamburg. Ela é do lado da estrada, do lado da estrada. Aqui é a estrada, aqui já começa uma trilhazinha bem pequenininha, a Cachoeira já é ali. Deixamos o nosso carro aqui no estacionamento e não precisa pagar nada. Galerinha, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre se perde. Não, a gente nem chegou na Cachoeira ainda, a gente está lá embaixo. É lá? É, teve que voltar tudo. Vem me dar certo, tem que atravessar pela água e lá pelo outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouquinho. Mas ele sempre se perde. Ainda bem que tem uma barraça. Ainda bem que tem uma barraça. Vamos lá. Por ali mesmo? Tem um caminho por ali dentro? Ou é por aqui? Não tem um caminho. Vamos por aqui pelo passo. Vamos lá. Aqui tem uma cerca, isso aqui não é elétrica Bota a mão ali para ver Vamos tentar ir mais para frente para ver por lá Pessoal, aquele lugar lá não é na entrada, lá é só um estacionamento mesmo E vai dar uma bisolhada para dentro É, a gente vai explorar o lugar aqui para ver se você acha Vai explorar e vai passar para vocês a exploração Por enquanto dá para ir por aqui mesmo, vamos indo, vamos indo É, está aberto aí O lugar é bem bonito Olha, a gente veio, a porta foi um monte, mas a filha foi um monte de barco E o caminho a gente vai colocar o carro para pegar o carro Aqui, passei sempre uma ventura, né? Tem um caminho aqui, olha Um lugar bem bonito Um lugar bem bonito Tem um cheirinho de pasto Quando você passar a ponte ali, você vai ir mais um pouquinho para frente Vai ter uma entrada no mato que a gente mostrou Passar mais uma cerca aqui, olha Nossa Estamos em cima da cachoeira, já Olha aí Nossa Senhora Muito linda, mano Vamos lá, vamos lá Top, 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 top demais Uma pequena trilha Nossa Senhora, que louco Ainda tem ninguém Olha a pressão da água Olha esse posto aqui, pessoal Top, hein? Chega de seguir ali embaixo Nossa, que cachoeira é essa, mano? Olha esse posto aqui, pessoal Top, hein? Que cachoeira é essa, mano? O lugar é lindo aí, gente Como vocês estão vendo O mato está tudo retorcido Então teve uma tromba d'água aqui Meu, o cachorro é incrível Aqui em Doutor Pedrinho Fácil, muito fácil Você anda um quilômetro Já chega na Cachoeira Recomendo vocês visitar Galera, olha essa cachorra aqui Chegamos o mais perto Que deu para chegar dela Galerinha Espero que tenham gostado dessa aventura E não se esqueça de se inscrever O lugar aqui é maravilhoso demais E não se esqueça de se inscrever 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 Obrigado.